Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Wesley e essa é a primeira videoaula acerca do tópico funções inorgânicas. Nessa videoaula discutiremos aqui o que é um ácido, introduzindo o conceito de ionização, do que é um ácido e os princípios gerais para a classificação de um ácido, beleza? Esse conteúdo se insere dentro da habilidade EM13-CNT-104, que fala que é necessária a avaliação dos benefícios e o risco à saúde em um ambiente considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais ou coletivas para os seus usos e descartes responsáveis. Você vai falar, tá, mas agora você vai falar toda a habilidade toda vez? Yes, my dear! Mas o conteúdo, essencialmente, é acerca de funções inorgânicas, na qual nós discutiremos aqui os ácidos, beleza? Então, vamos lá! Antes da gente falar propriamente dito o que é um ácido, eu acho extremamente importante que nós entendamos o que é uma função inorgânica. A função inorgânica, gurizada, ela pode ser resumida a um conjunto de substâncias químicas que apresentam propriedades semelhantes. E aí, nesse sentido, essas substâncias químicas que apresentam semelhanças do ponto de vista de propriedades, elas podem ser classificadas como ácidos, bases, sais e os óxidos. Então, ao decorrer dessa pequena playlist acerca de funções inorgânicas, a gente vai dar uma olhada, em linhas gerais, no que é um ácido, no que é uma base, no que é um sal e no que é um óxido. Então, por exemplo, quando você olha laranja, limão e etc., nós sabemos que são frutas que apresentam o ácido cítrico, que é justamente uma função que apresenta características muito bem definidas, e aí nós classificamos isso como um ácido. Por sua vez, o hidróxido de sódio, comumente conhecido aqui como soda cáustica, é uma base. O que é extremamente importante é que tanto os ácidos quanto as bases, os sais minerais, os sais, perdão, e os óxidos são funções inorgânicas, porque lá na química orgânica nós também teremos funções, que são aí grupos funcionais que vão caracterizar uma substância, perdão, uma molécula orgânica, como um álcool, um aldeído, uma acetona, um hidrocarboneto, e por aí vai, beleza? Então, vamos lá. O que é um ácido? A primeira definição de ácido nos é trazida como substâncias que podem ser classificadas de acordo com a quantidade de hidrogênios que são liberadas em solução aquosa e se ionizam, tá? Essa é uma definição clássica. E essa definição, ela é dada por Arrhenius, que fala o seguinte, quando você tem algum composto que você coloca ele em solução aquosa e ele sofre um processo de ionização liberando o cátion hidrogênio, e esse cátion hidrogênio é justamente o elemento que vai ser responsável pelas características dos ácidos, beleza? E aí alguns exemplos que eu poderia trazer para vocês é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando ele é posto em água, ele sofre um processo de dissociação iônica, ou seja, você libera, separa os íons, então você tem aqui os prótons de hidrogênio, aquosos, e o cloreto, que é um ânion. A mesma coisa para este outro aqui, o ácido nitroso, na água você libera prótons de hidrogênio, e esse daqui, ácido sulfúrico, idem, ácido fosfórico, a mesmíssima coisa, beleza? Então a sacada é que para o Arrhenius, que é esse senhorzinho aqui, muito simpático, um ácido é toda a substância que em solução aquosa vai liberar prótons de hidrogênio, beleza? Então, a gente poderia ampliar ainda mais que o ácido é toda a substância que em solução aquosa libera um único prócátion, que é o íon hidrogênio, ou o hidrônio, ou também chamado de hidroxônio. Aqui eu queria trazer uma coisa para vocês que é muito importante. A definição de Arrhenius não é 100% correta, por quê? Na realidade, na solução aquosa, a gente não libera o íon hidrogênio. Esse íon hidrogênio, uma vez liberado na solução aquosa, ele consegue combinar-se com a água para formar o hidrônio, tá bom? Então, como eu falei para vocês, quando coloca-se um ácido em uma solução aquosa, nós temos um processo denominado como dissociação iônica. E aí, como que se dá esse processo? Vamos lá. Você tem um ácido clorídrico, e aí ele tem uma ruptura, ele quebra a ligação entre o hidrogênio e o cloro, e aí você tem a liberação do próton de hidrogênio e o cloreto. E aí, é a mesmíssima coisa, ó. Você tem aqui o ácido clorídrico na presença de água, e aí você tem justamente o quê? O hidrônio sendo formado, porque lembra-se que eu falei que o próton de hidrogênio, ele liga-se na molécula de água, formando o hidrônio, e tem a liberação aqui do cloreto. Um outro exemplo, esse daqui, o ácido sulfúrico. Ele também, teoricamente, liberaria aqui hidrogênio, mas essa outra molécula aqui, esse íon. Então, se liga nisso. O processo de ionização, basicamente, é isso. É você dissociar, quebrar a molécula, liberando o próton de hidrogênio. Esse próton de hidrogênio liga-se à molécula de água, formando o hidrônio. E aí, ainda sobre a ionização, é muito importante eu trazer a vocês o conceito de grau de ionização, que nada mais é uma medida quantitativa que indica o quanto que o ácido se ioniza quando adicionado à água. Então, o grau de ionização, ele é dado pelo número de moléculas ionizadas, dividido pelo número de moléculas adicionadas. Uma observação muito importante é que, quanto maior o grau de ionização, mais o ácido se ioniza e mais forte ele será. Então, vamos lá. Você tem aqui um exercício da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. X, Y e Z representam, genericamente, três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Então, você tem aqui, ó, o número de mols dissolvidos e o número de mols ionizados. E aí, diante desse contexto, ele fala o seguinte, ó, bem, o ácido X, ele é o mais forte, o ácido Z é o mais fraco e Y apresenta o maior grau de ionização. Diante disso, a gente vai ter que analisar essas assertivas para ver quais são corretas. Então, como que nós faríamos esse rolê? Recordam-se que eu falei que o grau de ionização é dado pelo número de moléculas ionizadas, ó, então, esse número, dividido pelo número de moléculas adicionadas. Então, nesse sentido, vamos lá, ó, se liga. X, nós pegaríamos o número de mols ionizados, que foi igual a 2, dividido pelo número de moléculas adicionadas, que foram 20. Então, você teria aqui um alfa igual a 0,1. Agora, para ir em Y, bastaria-se pegar o quê? O 7 e dividi-lo pelo 10, 0,7. O Z, a mesmíssima coisa, pegaria-se o 1 e dividiria-se pelo 5. Então, percebam que X apresenta um grau de ionização igual a 10%, Y igual a 70% e Z igual a 20%. Então, voltando-se aqui no exercício, nós teríamos o quê? Que, de fato, dentre esses três ácidos, o mais forte, de fato, seria o Y, beleza? Então, ele apresenta um maior grau de ionização. Portanto, a alternativa correta aqui seria justamente a alternativa C, beleza? Uma outra coisa que eu queria trazer aqui na nossa aula é algumas propriedades dos ácidos que vocês têm que levar em conta. A primeira é que apresentam sabor azedo. Por isso que a gente nunca deve provar reagentes em laboratório, tá bom? Eles sofrem processos de ionização em solução aquosa. Então, novamente, nós temos lá aquele exemplo. O ácido clorídrico na presença de água sofre o processo de ionização formando aqui os prótons de hidrogênio e o cloreto. E esse próton de hidrogênio liga-se à água formando o hidrônio. E uma terceira coisa é que ácidos são bons condutores de eletricidade em solução aquosa. Então, quando você adiciona um ácido em uma solução aquosa, você tem a capacidade de gerar corrente elétrica, beleza? E aí, uma outra coisa que eu acho extremamente importante trazer aqui na nossa aula é que os ácidos podem ser classificados de acordo com o número de hidrogênios que são ionizados. Então, por exemplo, você pode ter aqui monoácidos, que são moléculas que liberam um hidrogênio, então, ácido clorídrico, ácido nitroso e por aí vai. Você tem aqui os diácidos que liberam dois prótons de hidrogênio, ácido sulfúrico e, por aí, ácido carbônico. Triácido, aquele que libera três prótons de hidrogênio. Então, tetraácido libera quatro prótons de hidrogênio, beleza? Isso é só uma classificação inicial. Então, vamos só dar uma exercitada aqui, ó. Classifique os seguintes ácidos de acordo com a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Então, você tem aqui, este primeiro, ele é um exemplo de um monoácido, levando em conta que todos os hidrogênios são ionizados, tá? Este segundo seria um diácido ócido, tem dois hidrogênios que são ionizados. Este terceiro, um tetraácido e, por fim, este último, também um monoácido. Claro que, e isso é só uma introdução, nós veremos que existem algumas outras questões que são importantes, como, por exemplo, a gente caracterizar se o ácido é forte ou fraco. E, para isso, a gente vai ver a questão de hidrogênio, no caso dos hidrácidos, ou dos oxiácidos, aí que tem algumas outras coisas que a gente precisa trazer. Beleza? Se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe um comentário, um biscoito, compartilhe, etc. Tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!